Como pode alguém dizer Que a sequidão de um homem santo sei Ter ao menos vivido lá Quando ele andava sobre a terra Como pode alguém dizer Que o livro santo e meditações Teu poder te libertar Depois que virou história E quando Moisés destruiu Agitou pragas Você não estava lá E ele não pode dizer Que conheceu você E quando Gautama Pensou os truques de Mara Você não estava lá E ele não pode dizer Que conheceu você E quando Jesus Ensinou os irmãos da montanha O sinal estava lá E ele não pode dizer Que conheceu você E quando Moisés Destruiu os deuses de Capa Você não estava lá E ele não pode dizer Que conheceu você Como pode alguém dizer Que a sequidão De um homem santo sei Ter ao menos vivido lá Quando ele andava Quando ele andava sobre a terra Como pode alguém dizer Que o livro santo e meditações Pode libertar ou salvar Depois que virou história Depois que virou história E quando o Felipe Condenava todo o sistema Eu estava vivo lá E sou testemunha de tudo Que aconteceu Que aconteceu Eu e Felipe Dividemos As nossas dores Ele é amigo meu Por isso ele pode dizer Que me conheceu Como pode alguém dizer Que a sequidão De um homem santo sei Ter ao menos vivido lá Quando ele andava sobre a terra Eu e a minha Eu e a minha Eu e a minha